A audiência de plataformas de streaming superou pela primeira vez o índice de audiência da TV por assinatura no Brasil. Dados obtidos por Ricardo Feltrin, do UOL, indicam que no mês passado a audiência geral de conteúdo em streaming registrou 6,9 pontos e 14,6% de participação na média nacional. Já a TV paga teve 6,7 pontos e 14,1% de participação. O levantamento considerou a audiência na faixa de horário entre 7 da manhã e meia-noite nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Nessa medição, cada ponto vale cerca de 250 mil domicílios. Nessa medição, cada ponto vale cerca de 500 mil domicílios. Nessa medição, cada ponto vale cerca de 500 mil domicílios. Nessa medição, cada ponto vale cerca de 500 mil domicílios.